Completou nesta segunda-feira o 11º dia de buscas pelo possível corpo de Nadiro Silva, o pai que é acusado de matar a própria filha e em seguida descartar o corpo dela no rio Paranapanema, ali próximo ao município, ao distrito de Ademar de Barros. Uma informação nova que chegou a nossa equipe com exclusividade. A guarda municipal foi acionada por uma pessoa que disse que avistou Nadiro na cidade de Paranavaí. A guarda municipal prontamente foi até o local, fez a varredura, as buscas, porém não conseguiu encontrar o Nadiro aqui na região da unidade de pronto atendimento na cidade de Paranavaí. Eu conversei com o guarda municipal que recebeu esse chamado, que foi até o local e realizou essas buscas. Vamos acompanhar. A equipe chegou a informação para a equipe que um cidadão com as características do mesmo cidadão do crime lá que aconteceu em Terra Rica, do pai que assassinou a filha, falou que ele seria de boné, com uma camisa azul, com uma mochila nas costas e meio sujo nas proximidades da UPA. A equipe já rapidamente deslocou lá, fizemos a varredura no local, fizemos o fatiamento lá, mas infelizmente não encontramos. Mas estamos nas buscas de encontrar esse cidadão aí. Claro que qualquer denúncia também de possível paradeiros dele aqui na cidade de Paranavaí pode acionar a guarda municipal, né? Sim, fica a dica aí, qualquer informação aí a respeito desse cidadão, características, pode passar que a gente vai lá, aborda e verifica se é o cidadão ou não. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as buscas continuam e o Corpo de Nadiro ainda não foi encontrado e nenhuma novidade foi divulgada. Porém, de acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob sigilo absoluto de justiça, mas um mandado de prisão já foi expedido contra Nadiro, já que diversas denúncias chegaram até a Polícia Civil do possível paradeiro de Nadiro. Agora a polícia segue com as investigações para tentar encontrar Nadiro Silva, vivo ou morto?